Boa tarde, senhores diretores, diretora Agnes, muito boa tarde, diretor Fernando, diretor Elvio, saúdo também o procurador-geral, doutor Luiz Eduardo, secretário-geral, Carlos Eduardo e também cumprimento a todos e a todas que estão nos acompanhando aqui presencialmente e também remotamente vamos retomar a 21ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL Ato contínuo, solicito ao senhor secretário que apregoe o último item da pauta Item 4, processo 48.500.17.19.2023, dígito 58 Assunto, aprovação do mecanismo de tratamento excepcional na gestão de outorgas de geração e dos contratos de uso do sistema de transmissão, custe, celebrados por centrais geradoras Objeto da consulta pública número 15 de 2023 e abertura da segunda fase da consulta pública de mesmo número, 15 de 2023, com vistas à avaliação das alternativas de alocação da margem de escoamento em razão do tratamento excepcional e avaliação das propostas de regularização das outorgas de geração que não terão custe rescindido Diretor relator, Elvio Guerra, e informo que há um pedido de sustentação oral para este item Eu já tinha lido o relatório Vou apenas fazer referência aqui a eu ter pautado esse processo na reunião anterior realizada na semana passada e por conta das sustentações orais eu achei por bem avaliar o que foi proposto, o que foi considerado aqui nas sustentações bem-vindas e eu retirei o processo, avaliei aquilo que foi apresentado e trouxe de volta o processo na sessão de hoje da reunião pública A sustentação oral será realizada pela senhora Diane Dizão, representante da Engel Brasil Energia S.A. A senhora dispõe até 10 minutos Muito boa tarde, senhores diretores Muito obrigada pela oportunidade de reabrir a palavra aqui sobre a CP15 de regularização de outorgas Eu venho aqui em complemento aos colegas da semana anterior fazer coro e dizer que a Engel manifesta total apoio ao mecanismo de rescisão amigável dos custos e das outorgas A gente gostaria de parabenizar a agência, os servidores, o corpo técnico por enfrentar esse tema de uma maneira tão técnica e ouvir o setor como um todo A gente vê essa chamada corrida do ouro como algo realmente excepcional Ele vem muito da conjuntura do setor e merece sim o tratamento excepcional que a gente está discutindo aqui de forma muito diligente Ainda nessa linha de somos a favor do mecanismo a gente percebeu que seria importante reabrir esse período de adesão dos agentes para maximizar A gente já tem um número de 11,78 gigas que vão ter que ser confirmados até 30 de junho e a gente vê que talvez sim espaço porque dia 6 de junho sim, estava bem claro concordo com o doutor diretor Elvio mas ainda assim as empresas têm os seus movimentos internos elas passaram por esse processo de avaliar a viabilidade dos seus empreendimentos e eventualmente de aderir ou não a esse mecanismo e seria importante nessa linha dar a oportunidade mais uma vez para que haja essa adesão E aí em relação à regularização das autógrafos e dos cronogramas sei que é um tema delicado aqui na agência e o que aconteceu? Tinha um grupo, é um grupo muito restrito de agentes então ele não abarca o setor como um todo não é abrir uma porteira então a gente trouxe aqui eu quis pontuar três eventos que de certa forma surpreenderam os agentes não vou entrar no mérito se estão corretos ou porque foi feito assim mas foi o que aconteceu então lá em dezembro de 21 a gente teve aquele o decreto 10893 que dispensou a apresentação do informe de acesso para obtenção do autógrafo em seguida em fevereiro de 22 teve aquela formalização de um novo entendimento da agência quanto alterações de cronograma que foi de certa forma uma melhoria ela foi devida à conjuntura do setor e em seguida veio a REN 1038 que já veio já numa linha de tentar separar outorga de cronograma de cuxes para endereçar esse problema da corrida algo novo para todo mundo aqui mas o que ocorreu que a REN 1038 ela deixou de fora quem já tinha o cuxo assinado então tinha alguns agentes que nesse meio de tempo eles estavam assim em diferentes etapas mas de certa forma eles tinham uma visão de uma regra como era passada e tiveram melhorias certo então para esse grupo restrito de agentes que a gente pede que seja dada a oportunidade que sejam regularizadas as outorgas aí eu esse é o último slide são diretrizes do que a gente entende que de forma geral não é uma proposta firme acredito que vai ser uma abertura de outra fase da SCP mas a gente trouxe aqui que são coisas que a gente acredita que devem ser observadas então de forma geral seria um mecanismo de a gente conseguir alterar o cronograma da outorga seja com a data informada pela gente ou seja em até 54 meses a contar da publicação da outorga conforme foi feito na REN 1038 e assinatura do termo aditivo do CUSH para essa nova data que o empreendedor colocar e claro que tem que ser atendido os condicionantes porque a intenção de forma alguma é da sobrevida a projetos de papel a gente aqui destaca a seriedade dos agentes que querem regularizar a sua outorga que não aderiram ao mecanismo de 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 porque eles pretendem sim esses projetos eles vão ser implantados já estão sendo implantados então o primeiro ponto que eu destaco é a comprovação efetiva da viabilidade do projeto seja por apresentação dos principais contratos de fornecimento a obra já começou tem mil pessoas em campo então assim é algo que realmente vai sair do papel já está saindo do papel acho que isso é primordial a agência regularizar e observar eventual mecanismo segundo ponto seria a renúncia de eventual ação eliminar o judicial em terceiro lugar a gente vê espaço para um aporte adicional de garantia do CUSH para um eventual se caso aconteça de uma rescisão a agência tem o conforto de que esses encargos eles vão ser honrados assim não é uma proposta final a gente vai ter discussão na CP mas são diretrizes de forma geral que a gente acha importante que sejam observados muito obrigada bem só temos uma sustentação oral é isso secretário bem então agradeço a sustentação oral feita pela representante da da ENG e solicito senhora Diane Dessan solicito manifestação da procuradoria obrigado doutor Sandoval vou manter as considerações que já fiz na reunião anterior e não tenho nada a acrescentar ok bom eu também para facilitar um pouco o entendimento daquilo que está proposto que já estava proposto na na sessão anterior da reunião da diretoria eu solicitei uma apresentação técnica acho que é Rafael quem vai fazer então eu vou pedir para Rafael se posicionar aqui para fazer essa apresentação e após considerando que eu fiz alguns eu incrementei aqui o o texto à luz das contribuições e das observações que foram feitas nas sustentações orais inclusive está refletindo aquilo que a Diane fez aqui na sustentação então depois do depois do Rafael eu faço aqui algumas observações adicionais boa tarde bom esse slide é só para relembrar mesmo como é como a sistemática foi inicialmente proposta então a gente tinha um cadastro de intenção até 6 de junho e após essa RPO a gente teria até 30 de junho agora de 2023 para entregar uma declaração da transmissora sobre o CCT bem como o termo de declaração o NS avaliaria essas informações até 15 de agosto de 2023 procederia essas informações até a ANEL então vou passar aqui porque ao final a gente vai mostrar como ficou após a consulta pública aqui acho que é bem importante que a gente faça uma atualização na primeira nota técnica nota técnica 28 tínhamos identificado um potencial de 17.7 gigawatts de agentes que poderiam se manifestar a respeito da adesão com a postegação de custo postegação ordinária mesmo prevista em regulamento esse potencial de acordo com a nossa metodologia caiu para 11.83 e também nesse ínterim tivemos de fato as manifestações dos agentes a respeito da intenção de aderir tivemos um potencial cadastrado de 11.78 a gente até poderia dizer que chegamos muito próximo do nosso potencial mas na verdade a expectativa foi um pouco além do que a gente esperava para os custos que vão entrar em execução em 2025 e 2026 então teve uma quantidade relevante de agentes que manifestaram adesão no interesse nesses anos mas acabou que bateu quase exatamente com o potencial que a gente tinha identificado agora falando sobre a consulta pública tivemos 72 contribuições depois que a gente filtrou as contribuições repetidas a maior parte delas vieram como esperado do segmento de geração tivemos aqui a gente fez uma divisão aqui por temas comentados então o tema que foi mais comentado foi a abrangência do mecanismo seguido por CCT e esses temas agora a gente passa aqui por uma pequena explanação a respeito de cada tema e como eles foram tratados pelas áreas técnicas na consulta pública bom eu dividi aqui entre contribuições acatadas parcialmente acatadas e não acatadas primeiro sobre a abrangência do mecanismo foram colocadas essas propostas a gente sugeriu que não fossem acatadas devido a essas propostas não contribuírem com os objetivos do mecanismo aos quais só relembrando redução da inadimplência no segmento transmissão diminuição de risco do repasse de custos a agentes que não causaram e também a liberação de margem então a gente a princípio não acatou essas contribuições que envolvem a sugestão de aumento de penalidades inclusão de usinas sem custe inclusão de usinas com custe ou seja contrato de uso no segmento de distribuição os agentes que sugeriram a desobrigação da revogação da outorga agentes que sugeriram a previsão da repetição do mecanismo futuramente inclusão de usinas com contratos vigentes no ACR e as propostas de inclusão de regularização dos cronogramas e inclusão de usinas com custos rescindidos essas propostas conforme endereçado pelo voto do diretor relator serão objeto da segunda fase da CP falando especificamente desses dois últimos itens que eu falei bom contribuições sobre impacto tarifário é importante que a gente destaque teve preocupações a respeito de um eventual aumento de tarifa gerado pela saída desses geradores e aqui a gente destaca que o submódulo 9.4 do ProRet ele já admite na verdade ele já prevê que a ANEL pode adotar critérios mais restritivos na representação dos geradores então a ANEL pode verificar algum cenário que tem um risco a maior ou a menor e fazer considerações a respeito de quem vai ser considerado na tarifa então foi elaborado um cenário menos restritivo um cenário que tem todos os custos celebrados e um cenário mais restritivo que tem uma redução dos geradores foram retirados aqueles que não possuem alta viabilidade e tivemos o resultado apresentado nesse gráfico nessa simulação no caso o que a gente vê dessa simulação considerando uma saída de geradores foi uma saída de cerca de 6.3 que a gente considerou então você tem um aumento da turma de consumo que ela vai ser relevante em qualquer um dos cenários dada a restrição a retração na verdade do multiconsumo em detrimento ao aumento da rápida transmissora então é um efeito que já era esperado mas esse cenário mais restritivo leva a um incremento adicional de em média 6.29% no segmento de geração como há uma estabilização da maior parte das tarifas o incremento foi menor o incremento médio de 0.91 embora existam casos que tem redução de tarifa e casos que tem um aumento de tarifa de até 12% para os geradores desestabilizados e aí a gente coloca que no cadastro de intenção quando a gente verifica como estão distribuídos aqueles agentes a gente vê que 6.6 giga daqueles 11.78 possuem influência no ciclo 2023-2024 que é o próximo que vai ser deliberado na próxima semana então é uma situação muito compatível com esse cenário 2 que a gente que tira um pouquinho dos geradores para fazer um cenário mais restritivo onde a gente quer chegar com isso que esse mecanismo ele não causa efeitos tarifários adicionais em relação àquilo que já seria feito para a preservação da arrecadação do segmento transmissão no caso então passando para os demais itens tivemos contribuições que não foram acatadas sobre a divisão um parcelamento dos débitos dos EUX estamos recomendando que não seja aceito porque a gente entende isso como um certo financiamento do segmento transmissão para alguns geradores então os geradores devem obter recursos via sistema bancário ou via acionistas para que possam aderir ao mecanismo tivemos contribuições a respeito do tratamento da inadimplência dos geradores essa contribuição vieram sobretudo do segmento transmissão e essa matéria ela vai ser endereçada no processo tarifário das transmissoras por isso estamos recomendando que não seja acatado nesse processo tivemos contribuições também sobre o processo de fiscalização então foi sugerido que a agência suspendesse os processos fiscalizatórios a gente entende que há mecanismos que a gente possa manifestar essa participação e se justificar antes que antes que ocorra por exemplo uma rescisão uma revogação dessas outorgas em processos punitivos então também não foi acatado uma contribuição que foi acatada parcialmente que foi uma contribuição muito comum foi relacionada ao CCT então foi solicitado por parte dos agentes que não fosse necessária qualquer anuência da transmissora as transmissoras por sua vez solicitaram que essa anuência devia estar no termo de declaração ou seja fosse mais forte então o que a gente está sugerindo aqui é um meio termo a gente vê que o CCT já dispõe de cláusulas sobre rescisão e a regulamentação já fala quais os custos que devem ser pagos à transmissora então o que a gente está sugerindo é que seja obrigado uma notificação à transmissora a respeito da rescisão do CCT e a gente também incluiu uma cláusula no termo de declaração em que o gerador reconhece a necessidade de pagamento à transmissora dos custos relacionados à rescisão do CCT outro tema muito levantado foi o tratamento da margem a ser liberada e os custos a serem celebrados após a anistia então foi sugerido que deveria ser estabelecido uma ordem de prioridade sendo propostos diferentes mecanismos de priorização cada agente sugeriu uma forma diferente incluindo a realização de um procedimento competitivo que é algo que não estamos acatando por não estar dentro das atribuições da ANEL a proposta que foi colocada e que vai seguir para a segunda fase de consulta pública é a inclusão de uma ordem de prioridade para essa nova margem liberada com base na ordem cronológica de aceito das solicitações pelo ONS que é inicialmente para os seguintes casos pareceres de acesso emitidos de forma viável condicionada viável parcialmente que são aqueles que o MUCH solicitado não foi integralmente contratado ou inviáveis após essa alocação a fila de acesso seguiria normalmente mas aí o que a gente está colocando aqui só deixar claro que não é que cada um desses casos eles não tem prioridades diferentes vai ser avaliado conforme a ordem cronológica que isso chegou no INS desculpe a gente está colocando também a proposta de que o INS deverá realizar uma chamada pública aos interessados que atendam as condições propostas de modo que esses novos custos sejam celebrados assim que os existentes forem rescindidos além disso os custos celebrados ou aditados necessariamente devem dispor de um mecanismo de garantias com cobertura integral dos encargos rescisórios inclusive já recebemos as propostas do INS a respeito disso que foram endereçadas na CP52 e a ANEL deverá abrir muito em breve uma consulta pública relacionada especificamente aos mecanismos de garantias tivemos também contribuições sobre renúncia judicial uma parte foi aceita e não aceita a parte que foi aceita foi a questão das partes serem eximidas das ações de pagamento de honorários decorrentes da renúncia judicial e a parte que não foi aceita é a alteração da sistemática de modo que o momento da renúncia fosse realizado só quando a ANEL avaliasse ou quando o INS avaliasse isso a gente está sugerindo que não seja aceito porque as cláusulas e as condições já estão muito claras para adesão ao mecanismo então a gente não vê nenhuma possibilidade de incerteza que impeça o agente de participar uma parte que eu acho que é muito importante destacar também que após a emissão da nota técnica a gente avaliou essa questão de um esclarecimento de que o cadastro de intenção não obrigaria o gerador a aderir o que é correto quem manifestou o cadastro de intenção não é obrigado mas a gente também está recomendando como foi colocado aqui na sustentação oral que seja acatada a possibilidade de que os agentes que eventualmente não se manifestaram no dia 6 do 6 possam aderir ao mecanismo desde que entreguem a documentação sugerida até 30 do 6 ou seja ele não vai ter que fazer um cadastro de intenção basta que ele entregue o termo de declaração diretamente ao INS tivemos contribuições também sobre quitações de encargos setoriais que foram acatadas que dizem a respeito principalmente da ANEL dar um tempo para que o agente possa quitar os encargos devidos a gente entende que é razoável também por fim último slide como ficou a sistemática proposta após as contribuições então vocês veem ali que sumiu aquela caixinha de 6 de junho a gente está colocando que se os agentes se manifestarem até 30 de junho de 2023 entregando o termo de declaração e a notificação à transmissora sobre a intenção de rescindir o CCT o INS pode avaliar até 15 de agosto o INS encaminhará aqui para a ANEL quais são os agentes que estão aptos a gente tem uma primeira fase de avaliação de adimplência caso o agente não esteja adimplente ou tenha contratos vigentes no ACR a ANEL vai dar 15 dias para regularização quem conseguir se regularizar nesse sentido vai ser passado para o processo de revogação das outorgas e rescisão amigável dos custos é isso muito obrigado obrigado Rafael também quero aqui fazer uma referência especial as áreas técnicas que trabalharam ao longo não só antes como eu trouxe o processo na pauta da semana passada mas também ao longo desta semana desta última semana e durante todo o final de semana na verdade e ontem nós estiveram as áreas técnicas trabalhando em cima desse processo para avaliar as contribuições que vieram nas sustentações orais então faço aqui uma referência a SCE que está presente aqui a equipe da SCE com a presença da superintendente Ludmilla da superintendente adjunta Thais a Renata também faço aqui uma referência a STD que está bem presente aqui o superintendente Matar o adjunto Leonardo e faço ainda a referência aqui a a STR também presente com o Denis o Frazão o Fernando eu acho que o Fernando está na STR agora eu fiquei na dúvida e o Humberto e faço também aqui um agradecimento quanto a minha assessoria que se dedicou muito a esse processo mas eu quero fazer uma referência especial a um dos assessores da diretoria que é o Vitor que está aqui presente que ele trabalhou arduamente para chegar a proposta que eu trago hoje e ele até ontem à noite na verdade eu posso dizer que até hoje porque ele parou à madrugada aí trabalhando nesse processo me disse até que não dormiu mas eu acho que ele espero que ele não durma aqui então agradeço aí ao Vitor pelo empenho em que para que nós chegássemos a esse resultado e claro que as contribuições que vieram na consulta pública e também as contribuições que vieram na sustentação nas sustentações orais que ocorreram aqui durante a reunião anterior eu vou dispensar pela apresentação que fez o Rafael é uma boa apresentação e que detalhou aquilo que parte daquilo que está na minha fundamentação de voto mas eu vou eu vou fazer aqui uma leitura rápida também de alguns itens do voto aqueles que foram acrescentados após a reunião anterior e eu vou ler a partir do item de 116 acho que para a alegria de todos eu pulei já um bom número então esse item trata da regularização das outorgas e anistia para custos rescindidos então no item 116 também foi abordada nas contribuições e nas sustentações orais a regularização das outorgas de geração esse tema foi inicialmente discutido durante a fase de deliberação no processo administrativo em referência na 15ª reunião público ordinária da diretoria tendo sido debatido o aumento do escopo do mecanismo para promover a entre aspas regularização de empreendimentos que possuam custe assinado e que estejam em execução e com obras em andamento com possibilidade de solicitação de alteração de características técnicas e a readequação ao novo cronograma sem alteração do custe e sem a necessidade de analisar a excludente assim como o tema da regularização também houve contribuições com vistas à inclusão no mecanismo de geradores que tiveram custe rescindido esse tema também foi discutido durante a fase de deliberação no processo administrativo em referência na 15ª RPO tendo sido debatido o aumento do escopo do mecanismo para incluir os agentes cujo custe já esteja rescindido por inadimplência mas que possuem cargos de uso de sistema ou de transmissão eust em aberto e com multa de 36 eustes na dinâmica do que seria a anistia o agente que possuía possua perdão o custe assinado desde que não haja nenhum valor em aberto para o sistema de transmissão poderá rescindir o custe e não efetuar o pagamento da multa ocasionando com que ele pague os eustes em aberto não precisa arcar com uma multa de 36 eustes repiso que essas propostas não foram incluídas inicialmente no mecanismo regulatório excepcional submetido a CP15 e a diretoria da ANEL decidiu por maioria dos votantes avaliar o tema de forma apartada conforme determinação exarada pela diretoria a temática regularização das outorgas é mais relacionada à gestão das outorgas de geração e à necessidade ou não de excludente de responsabilidade para a postergação dos seus prazos não compartilhando os objetivos do mecanismo proposto relacionado à anistia de centrais geradoras para a liberação de margem e redução do risco de inadimplência da transmissão de todo modo as áreas técnicas promoveram uma avaliação preliminar das contribuições que abordaram a regularização que passam a avaliar a seguir então a primeira proposta em relação à regularização ela tratou da alteração do cronogramo de outorgas sem alteração de custos para o empreendimento que se encontra em construção com o custo em execução e que está arcado arcando com os seus EUS regularmente a STD avaliou que se observa risco perdão que se observa risco de inadimplência ou de transferência de custos aos demais usuários do sistema de transmissão isto é a alteração de cronograma para este caso não induziria qualquer redução do risco que se pretende com as demais propostas metidas à consulta pública servindo somente ao gerador sob a ótica de uma eventual penalidade por atraso de cronogramas ou sob cumprimento de requisitos de governança empresarial no entanto a área técnica entende ser improvável que um usuário que se encontra em construção com custo em execução e com liminar que o protege de cobrança relacionadas a este contrato opte por abrir mão dessa liminar e inicie os pagamentos de seus eustes apenas para que seu cronograma seja atualizado sem qualquer efeito sobre o seu custe ademais o agente poderia buscar a justiça novamente para que tivesse os efeitos de seu cronograma estendidos para seu custe visto que algumas ações judiciais estão baseadas na alegação de mudança de entendimento da ANEL e aqui eu coloquei aspas nessa mudança de entendimento uma decisão nesse sentido nova mudança de entendimento poderia incentivar novas alegações na esfera ou perdão na avaliação da área técnica na esfera judicial também também concordo com a avaliação da STD de que se considerarmos como possível benefício da regularização a diminuição de ações judiciais presentes ou futuras a concessão de tal medida configuraria um aceito preventivo de discussão no âmbito do poder judiciário sem qualquer contrapartido que também não faz sentido algumas contribuições aduzem que a regularização seria importante para se evitar que suas outorgas sejam revogadas pela ANEL uma vez que há processo fiscalizatório em curso entendo que não é exatamente assim que ocorre visto que todo processo fiscalizatório da ANEL segue processo administrativo com um rito bem definido com contraditório e ampla defesa sendo possibilitado ao agente apresentar justificativas que ensejam o deferimento da alteração de cronograma ainda que sem a comprovação excludente de responsabilidade contudo outras contribuições aduzem que a regularização aumentaria a chance de desistência de ações judiciais e inibiria novas judicializações a AES endereçou sustentação nesse sentido acho que a AES está aqui presente justificando que há uma série de ações com liminares que buscam apenas regularizar mantendo direitos adquiridos considerando este cenário indago qual seria a contrapartida do gerador para a alteração de seus cronogramas com vistas a aludida regularização já que no caso da proposta do mecanismo excepcional de rescissão de custe o gerador renunciaria a sua outorga e ao direito de desconto na TUSD em uma avaliação preliminar me parece que apenas o agente de geração tem a ganhar com essa solução em detrimento dos demais agentes do setor elétrico e entendo que devemos explorar as alternativas disso em prol do interesse público a segunda proposta trata da alteração do cronograma de outorga com a alteração da data de início de execução dos custes também foram apresentadas contribuições dos agentes para postergarem o cronograma para posterior postergação da data de execução do custe seja de forma administrativa na ANEL ou eventualmente judicial aqui os geradores alegam que foram afetados por uma mudança de entendimento da ANEL ocorrido em 8 de fevereiro de 2022 na quarta reunião pública ordinária da ANEL eu não vou repetir aqui os pontos que foram levantados e passo para o 129 assim a proposta reside em se permitir a alteração do cronograma da usina e que seus custos sejam editados para concatená-los com as datas reais de implantação de seus empreendimentos tendo como contrapartida a apresentação das garantias adicionais no âmbito de seus contratos as áreas técnicas entendem que esta proposta atua no sentido oposto ao que se pretende como mecanismo regulatório excepcional já que ao invés de retirar centrais geradoras que atualmente não possuem viabilidade econômica e representam risco de inadimplência para o segmento de transmissão seria dado mais prazo para que esses empreendimentos permaneçam contratados e ocupando margem de escoamento transferindo o problema que se observa hoje para os próximos ciclos tarifários a STDSE apontam que a motivação para a realização do mecanismo regulatório excepcional é a redução de risco para transmissoras e usuários do sistema de transmissão e a liberação de imagem nesse contexto os geradores que realmente estão comprometidos com a implantação de seus empreendimentos não representam risco para o sistema e nem contribuição para a liberação de imagem assim entendem que essa alternativa não deve prosperar ademais apontam que essa regularização implicaria em impacto tarifário adicional ao previsto pelo mecanismo uma vez que além das centrais geradoras que aderirão ao mecanismo conforme originalmente proposto deixariam de arcar com os eustes nos próximos ciclos tarifários aquelas centrais geradoras que tivessem as datas de início de seus custos postergados para os ciclos tarifários futuros e a terceira proposta que trata das usinas com custos rescindidos aqui as contribuições vieram no sentido de que os agentes que já tiveram seus custos rescindidos pudessem ser beneficiados pelo efeito do mecanismo de modo que seus encargos rescisórios não sejam cobrados as áreas técnicas apontam que essa proposta não influi diretamente na liberação de margem de escoamento uma vez que o empreendimento já deixou de ocupar qualquer margem no sistema de transmissão tem-se aqui na verdade uma condição fática atual semelhante ao gerador que não possui custe e que por isso não mais oferece risco à arrecadação futura do sistema de transmissão isto é o agente não cumpre nenhum dos requisitos que se buscou alcançar com a proposição do mecanismo regulatório excepcional também foi identificada uma outra consequência de vinda da proposta agora analisada qual seja determinar a ONS que desconsidere anule barra cancele os AVCs e as VDs relativos aos encargos rescisórios já emitidos haja vista que um dos efeitos do processo de adesão é justamente desobrigar aqueles que aderiram ao processo do pagamento dos encargos rescisórios de custe a ser rescindido nesse sentido há indisfarçável diferença regulatória e de efeitos financeiros no ato consexivo em liberar o pagamento dos encargos rescisórios apenas aqueles que tem custe ainda vigente mas não estão em operação comercial daqueles que já tiveram seus custes rescindidos pelo ONS tal diferença se justifica pelo fato de que entre os primeiros não haverá por parte do operador nacional do sistema elétrico a emissão de AVC e AVD atrelada a cobrança dos encargos rescisórios uma vez que inexistentes por força do pacto de adesão por outro lado mas com relação aos segundos deverá haver cancelamento dos avisos já emitidos os quais já foram considerados como receita das transmissoras já tendo sido ou não tendo sido ou não liquidados assim e havendo o efetivo cancelamento dos avisos os valores a eles relacionados certamente serão capturados no próximo reajuste tarifário na forma de parcela de ajuste em prejuízo aos demais usuários e sem levar em consideração a responsabilidade da transmissora na cobrança de seus AVCs emitidos por tais razões e por tudo quanto for exposto anteriormente entendo as contribuições trazidas pelos participantes quanto ao tema todavia tais contribuições também carecem de maior escrutínio público trato aqui então na próxima sessão da avaliação das propostas de regularização em que pese eu ter manifestado minha discordância acerca da inclusão da regularização nesta consulta pública torna-se premente a avaliação das propostas que surgiram sobre a regularização contudo entendo que isso deve ser feito com muita cautela de tal sorte que não implique na desistência dos agentes em particular em participar do rito endereçado na abertura desta consulta pública digo isso porque esta consulta pública foi instaurada com vista da liberação da margem de escoamento atualmente ocupada por empreendimentos com pouca ou nenhuma viabilidade de implantação não importando qual a razão desta inviabilidade assim ao adotarmos mecanismo distinto para tratar da regularização precisamos nos certificar que os agentes não desistam do mecanismo pretendido regularizem seus cronogramas e ou custe e depois de algum tempo retornem a sua condição inicial de atraso na implantação e inadimplência em minha visão esse risco não é afastado pela regularização já vista a excepcional sobre oferta de empreendimentos à luz da expansão da carga prevista no planejamento setorial logo considerando que a avaliação prévia feita pelas áreas técnicas apontam para esse cenário e que as contribuições endereçadas na CP15 não trouxeram respostas a essas questões propõem a abertura da segunda fase de uma segunda fase desta consulta pública até mesmo porque o mecanismo proposto não se amolda aos casos da regularização por se distinguir quanto a necessidade de rescisão de custos e revogação de ato autorizativo entendo que esta é a melhor forma de debatermos a questão da regularização sem prejuízos ao rito estabelecido para fim de liberação de imagem conforme apontei tem-se três propostas de regularização a primeira refere-se apenas aos casos em que o agente deseja alterar o seu cronograma de implantação a segunda proposta é mais abrangente pois além de alterar o cronograma de implantação também enseja alteração da data de execução do custo por fim a terceira proposta não se alinha às demais visto que requer tratamento de casos em que o custo já foi rescindido e a outorga eventualmente revogada nenhuma dessas propostas são mutuamente excludentes e devem ser avaliadas pela ANEL de forma independente dito isto proponho algumas condições de contorno para a realização desta segunda fase da consulta pública a primeira condição trata da concordância com a renúncia das ações judiciais que envolvem estes contratos caso aplicar a ocorrer de forma similar ao caso da rescisão amigável de custo a segunda condição de contorno refere-se a concordância dos agentes de que essa regularização não guarda relação com excludente de responsabilidade devendo a empresa honrar com seus compromissos passados presentes e futuros com seus contratos no ambiente de contratação regulada caso exista também deve-se deixar claro que no caso de uma eventual decisão pela segunda proposta de regularização a eventual busca por uma nova data para o custo passará pelo rito normativo ordinário com necessidade de avaliação das condições de postergação pelo ONS também entendo que nos casos de regularização devemos nos cercar de mecanismos que impeçam o comprometimento da margem de escoamento existente sem o efetivo comprometimento dos agentes com a viabilização das usinas que porventura sejam beneficiadas com a regularização de suas outorgas e ou de custe assim proponho que esta regularização se houver seja condicionada ao aporte de garantia de custe conforme a ANEL endereçou na consulta pública número 52 de 2022 por fim o pleito dos agentes se fundamenta na premissa de que a ANEL teria mudado o entendimento acerca da alteração do cronograma sem a caracterização de excludente de responsabilidade em 8 de fevereiro de 2022 já a resolução normativa 1038 também de 2022 determinou que as outorgas emitidas antes de sua publicação tivessem o prazo para iniciar a operação comercial de todas as unidades geradoras deslocado para até 54 meses contados a partir da data de emissão do ato autorizativo desde que não tivessem custe ou contratos no ambiente regulado por isso entendo que a abrangência de eventual regularização aplicar-se-á aos empreendimentos afetados pela revisão dos critérios de alteração do cronograma da ANEL em 8 de fevereiro de 2022 até a data de publicação da resolução normativa número 1038 ademais considerando as propostas de regularização número 1 e número 2 que não liberam margem de escoamento entendo que a regularização também deve limitar o prazo máximo para fins de postergação de início da operação comercial proponho que esse limite seja de até 36 meses a partir da data de regularização caso a ANEL opte pela alteração de cronograma e ou de custe em razão da segunda fase desta consulta pública caso aprovada neste colegiado isto posto proponho que a segunda fase da consulta eventual e eventualmente aprovada consulta pública com duração de 20 dias para colhermos contribuições acerca do tema com vistas a definição de melhor escopo no imecanismo de regularização nesta sessão próxima sessão trato da alocação da margem que também foi um dos temas que foi muito discutido na sustentação oral que foi realizada na reunião anterior na primeira fase da consulta ou na fase que existe da consulta pública não podemos chamar de primeira porque ainda não definimos se haverá a segunda as contribuições sobre esse tema versaram sobre a alocação de margem liberada para revisão das condições restritivas de acesso pactuadas nos custos já celebrados por centrais geradoras a realização do procedimento competitivo por margem PCM chamado PCM cuja possibilidade de realização foi prevista no decreto 10.893 de 2021 a alocação da margem para as centrais geradoras que tiveram sua conexão declarada como inviável assim como para aqueles que estão na fila de acesso as áreas técnicas avaliam que a proposta de alocação de margem a ser liberada não seja destinada a geradores que possuem custos celebrados com restrições isto porque essa medida iria contra um dos motivadores do mecanismo proposto que é liberar margem para o aumento da contratação do must de uso do sistema de transmissão impactando positivamente nos encargos de uso dos demais usuários não obstante os geradores que assinaram os custos com restrições e que estejam arrependidos também podem aderir ao mecanismo de rescisão e revogação das outorgas propostas nesta consulta pública assim as áreas técnicas ponderam ser mais razoável que a margem que será liberada seja alocada em ordem cronológica de aceito dos pedidos ao ONS no ONS para os casos em que se pode agregar must ao sim que são pareceres de acesso emitidos de forma viável condicionada viável parcialmente ou inviáveis após isso deve-se voltar a processar a fila de acesso normalmente neste caso a alocação deve ser feita com base nas condições solicitadas anteriormente ao ONS principalmente quanto ao ponto de conexão e o must já indicados pelas centrais geradoras anteriormente caso a central geradora deseja alterar suas características ela deve fazer nova solicitação conforme definido nos procedimentos de rede entrando novamente na fila conforme proposição das áreas técnicas os novos custos devem ser assinados com mecanismos de garantias para mitigar problemas como com inadimplemento nos casos de custos já celebrados os aditivos deverão conter essa condição para cumprir este rito o ONS faria uma chamada para cadastro de interesse das centrais geradoras que atendam essas condições essa chamada deve ser realizada em tempo hábil para que as alocações se iniciem assim que os custos sejam rescindidos as áreas técnicas propõem que esta chamada seja realizada no período de 28 de agosto a 1º de setembro devendo o ONS dar publicidade o quanto antes a fila de candidatos com as informações de mústico solicitado data de aceite e da solicitação no ONS e outras que forem relevantes para o assunto alerto contudo que está se discutindo o que se está se discutindo é a alocação de uma margem não existente sobre as regras atuais isto é se não houvesse o procedimento extraordinário que aqui se propõe essa margem sequer existiria para ser alocada ou seja todo o processo de rescisão dos custos e sua correspondente alocação é extraordinário por fim sobre a eventual realização do procedimento competitivo por margem ao decreto 10.893 de 2021 trouxe uma previsão de diretrizes a serem publicadas pelo Ministério de Minas e Energia o Ministério chegou a realizar uma consulta pública sobre o tema e a publicação dessas diretrizes se houver é de competência do MME e não da ANEL neste ponto entendo que caberá ao MME avaliar a conveniência e oportunidade da realização do PCM e terá conhecimento da margem liberada e tempo para decidir por sua implementação caso seja essa política pública adotada poderão ser estabelecidos prazos critérios e rito próprios para o mecanismo competitivo isso pode passar pela determinação da alocação de toda a margem liberada pelo mecanismo proposto na consulta na CP15 ao PCM contudo recebemos diversas contribuições acerca da alternativa de alocação de margem assim como as sustentações orais também trouxeram reflexões acerca deste ponto uma das preocupações reside no fato de que há mais de uma alternativa possível para a aplicação da margem uma delas seria alocá-la conforme a fila ordinária do ENS outras alternativas seriam a alocação desta margem a empreendimentos que tiveram parecer de acesso negado ou com restrição e nesse segundo caso também deve-se avaliar qual o marco temporal mais adequado a ser considerado para a fim de alocação de margem assim como o mecanismo de rescisão do custo de prever a liberação de margem apenas a partir de 15 de agosto deste ano proponho que a segunda fase desta consulta pública caso aprovado também recepcione propostas com vistas a avaliar a melhor alternativa para o atendimento a este requisito e aqui eu também faço referência que aceitaríamos propostas em relação à forma do PCM embora sob a responsabilidade do Poder Concedente Ministério de Minas e Energia e já fizemos interação com o próprio Ministério para informar que estaríamos também submetendo esse ponto aqui na consulta por fim entendo que qualquer alternativa de alocação de margem que venha a ser adotada pode impactar nos empreendimentos que serão objeto de regularização de sua outorga e ou de data de execução de custo bem como os demais empreendimentos que ainda não têm acesso aqui para confirmar a segurança aos agentes proponho que para quem ainda não assinou o custo o NS prorrogue até o final da segunda fase da consulta pública caso aprovado a validade dos pareceres de acesso emitidos para que os agentes entendam o que vai acontecer com as suas outorgas e decidam se querem ou não assinar os contratos ademais também proponho que já proponho a quem já assinou o custo o NS suspenda a cobrança dos encargos até que a ANEL decida pela regularização ao final do processo caso a gente não tenha sua outorga regularizada remanescerá a obrigação de arcarem com os encargos que deverão ter a sua cobrança retomada por fim entendo que as contribuições da consulta pública poderão auxiliar na escolha da melhor alternativa ser endereçada quando a quitação dessas obrigações ou quando da quitação dessas obrigações caso ocorra a regularização de todo modo repiso que esta regularização de outorga não conferirá ao agente qualquer alteração de direito do desconto das tarifas de uso dos sistemas de transmissão a TUSD e de distribuição TUSD de que trata a lei 9427 de 26 de dezembro de 1996 Passo então a leitura do dispositivo diante do disposto do que consta no processo 48500 1719 2023 58 voto por emitir despacho conforme minuta anexa que visa estabelecer em 30 de junho de 2023 o prazo para que os agentes apresentem ao ONS o termo de declaração e outras avenças em meio disponibilizado pelo ONS por meio do qual concordam com as condições de participação no mecanismo de modo irretratável determinar que o ONS encaminhe a superintendência a superintendência a SCE perdão até 15 de agosto de 2023 a relação das centrais geradoras envolvidas que estarão aptas a rescindir seus custos autorizar a SCE a revogar as autorgas de geração dos agentes que estejam aptos a terem encontrado custos rescindidos conforme relação encaminhada pela ONS desde que há de implantes com os encargos setoriais decorrente de suas outorgas e que não possuam contratos de energia comercializada no ACR vigentes determinar a ONS que rescinda os custos celebrados com essas centrais geradoras sem aplicação dos encargos rescisórios previstos no item 4.3.11 da sessão 5.1 do módulo 5 das regras de transmissão e adicionalmente voto por instaurar nova fase de consulta pública na modalidade de intercâmbio documental com duração de 20 dias entre 22 de junho e 11 de julho de 2023 para obter subsídios referentes as propostas do item 1 de primeiro tratamento da regularização das outorgas de geração limitada até 36 meses a partir da data da regularização da eventual regularização e dois alocação da margem de escoamento em razão do tratamento excepcional na gestão das outorgas de geração e dos contratos de uso do sistema de transmissão celebrados por centrais geradoras para quem ainda não assinou o CUST determinar que o INS suspenda até o final da segunda fase desta consulta pública a vigência dos pareceres de acesso aqui desculpe eu vou fazer um ajuste aqui porque não é suspenda mas sim que o INS mantenha até o final da segunda fase desta consulta pública a vigência dos pareceres de acesso quando solicitado pelo agente para fins de regularização na ANEL para quem já assinou o CUST determinar que o INS suspenda até o final da segunda fase da consulta pública a cobrança dos encargos do CUST quando solicitado pelo agente para fins de regularização na ANEL é o voto bem em discussão a matéria eu até fiquei com uma dúvida tá Elvi de verdade eu acho que é sobre o item 3 dessa agora que você leu por último justamente essa história de suspender até o final da segunda fase da consulta pública a cobrança dos encargos eu não sei assim no mais eu entendi achei bastante adequada a condução do seu voto mas essa de suspender que eu fico um pouco preocupada sobre o quão razoável é isso porque a gente não sabe o desfecho da consulta pública e a gente tá falando de contratos que estão em execução então enquanto estiverem imagino que faz sentido continuar essa cobrança eu diria na verdade diretora nós conversamos com o próprio ONS a esse respeito porque nós também tínhamos essa dúvida na realidade iríamos até propor que continuasse o pagamento mas nós em conversa com o ONS nós tivemos uma se criou uma situação muito delicada porque o ONS quando é feito o pagamento esse pagamento já é transferido para as transmissoras então ele não teria mesmo que regularizasse lá na frente ele não teria como retroceder então ficaria ali um período de pagamento sem possibilidade de reversão a minha dúvida é assim justamente o retroceder no fundo a gente está fazendo um grande esforço para regularizar eu tenho dúvidas justamente se a gente deveria entrar nessa série de retrocedor mesmo que para frente a gente regularize o retrocedor é que não me parece fazer sentido porque assim a gente sempre destacou que a regularização não deveria alterar os compromissos com o pagamento da reserva de rede então se a gente agora abre esse flanco para suspender enquanto discute eu acho bem ruim no fundo a gente está fazendo um esforço adicional de tratar da regularização e aí enquanto isso não está decidido mantém-se a regra vigente então assim nesse eu acho que de todo o seu voto que eu acho que ficou realmente muito muito coerente assim eu queria parabenizar mesmo a sua equipe e a equipe técnica esse para mim é o ponto só que pega porque eu vejo que que a gente talvez crie mais uma exceção entendeu e eu fico preocupado com isso ok obrigado diretor é óbvio gostaria aqui de fazer alguns comentários antes de entrar no voto em si mas o primeiro deles eu acho que é importante até para contextualizar porque a gente coloca aqui a lógica da Corrida do Ouro esse excesso de pedidos aqui na agência que foi da ordem de 200 giga mas também é importante contextualizar em termos de globo em termos de mundo e é interessante que o Energy Report de abril de 2023 então bem contemporâneo ele traz uma matéria que trata disso e lá ele coloca o caso inglês e coloca o caso americano aqui no Brasil nós temos o que é chamado no mercado de 200 gigas de papel de solicitações quando nós temos aqui diante de dados atualizados da agência 193,5 gigas de capacidade instalada diante das últimas informações lá existe no Reino Unido isso ao tempo em que foi feito isso abriu de 2023 cerca de dois meses atrás existe no Reino Unido atualmente 176 gigas de novos geradores na fila enquanto a capacidade instalada do sistema é de 64 gigas além disso 30 gigas de projetos com contrato de conexão firmados para 2025 aí ele estressa a situação do caso britânico e coloca a situação nos Estados Unidos que possui diferentes redes de transmissão regionais com regras distintas é ainda mais dramática por que eu trago isso porque uma empresa conceituada uma consultoria muito respeitada a PSR traz esse caso internacional para justamente demonstrar que isso aqui não é uma jabuticaba não é um caso brasileiro unicamente eu não tenho acesso a essa informação mas eu acredito que independente da questão da dificuldade de acesso à margem nesse caso britânico e no caso americano no caso norte-americano não há de modo nenhum um grau de judicialização tão intenso tão massivo quanto no caso brasileiro por isso que eu entendo a construção que foi feita na nota técnica de abertura na nota técnica de fechamento e no voto mas fica aqui uma primeira pergunta para a gente poder tratar desse tema nós estamos tratando na consulta pública unicamente de liberar margem essa que é a minha dúvida também era essa minha dúvida mas a rigor o que nós fizemos na primeira fase vamos colocar de forma diferente porque nós não aprovamos ainda uma segunda fase mas quando iniciamos o processo da consulta pública nós estávamos com o objetivo de liberar margem esse era o objetivo central e contribuições vieram no sentido de regularização também a minha primeira o meu primeiro encaminhamento na reunião anterior foi de simplesmente nos tratarmos do da liberação de margem e diante das contribuições avaliei que também seria muito conveniente que nós avaliássemos a questão da regularização então o que está sendo proposto como uma alternativa para a discussão uma vez que embora tenham havido contribuições na consulta pública e também aqui nas contribuições na sustentação oral não era o tema central o tema central era margem então nós entendemos que seria de todo conveniente considerando essas contribuições que nós avaliássemos se caberia se seria importante a regularização se tratar da regularização também neste processo então foi esse mas o objetivo original era de liberar margem tanto que eu até enfatizei muito isso nas nossas discussões inclusive fiz considerações aqui na época das sustentações orais então o objetivo era margem liberação de margem mas diante das inúmeras contribuições entendi que valeria sim a pena discutir publicamente com a sociedade na questão da regularização então justamente por isso que eu trago esse questionamento pelo seguinte na nota técnica 28 que é de abertura da consulta pública no parágrafo 61 tem um ponto que é justamente aquilo que me causa essa dúvida que me acompanha desde o momento que nós abrimos a consulta pública aqui diz no item 61 da nota técnica 28 em linha com o proposto formalmente pela abeólica identificamos como uma possível solução então tudo aquilo que foi colocado de modo público para a escrutínio de todos é uma possível solução diante daquilo que é entendido como um mecanismo regulatório excepcional por isso que pegando esse ponto e também indo no item 76 da nota 80 da nota 28 a gente consegue ver que já na abertura dizia propomos a criação de mecanismo regulatório excepcional com adesão voluntária que consiste ou seja nós estamos aqui fechando uma consulta pública para verificar qual que é o mecanismo regulatório excepcional que nós iremos implementar ou não não necessariamente nós abrimos uma consulta pública para tratar unicamente de rescisão de custe sem multa para liberar margem o mecanismo regulatório excepcional ele consiste de acordo com o que foi aberto na consulta pública nessa possibilidade quando também na consulta na nota técnica 28 que é a de abertura nós vemos no parágrafo 77 o que a área técnica coloca ela coloca o que ela identifica como forças 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 e oportunidades da proposta excepcional os seguintes aspectos elenca 5 tem 5 bullet points uma força dito pela área técnica possibilidade de saneamento de custe e outorgas de empreendimentos que não serão implantados de modo mais eficiente dois liberação de margem de escoamento para empreendimentos que possuem viabilidade então uma segunda força seria liberação de margem o que eu quero dizer com isso o objeto da consulta pública que nós estamos em sede de fechamento não é unicamente liberação de margem a terceira força identificada diminuição do risco de inadimplência das concessionárias transição o quarto potencial de redução da judicialização do tema que incorrem custos adicionais aos demais usuários do sistema de transmissão e o quinto diminuição no custo administrativo associado a gestão fiscalização e revogação de outorgas de empreendimentos que não serão implantados por que eu trago isso porque desde a abertura da consulta pública eu imagino que era importante nós termos a chance de já posicionar esse tema de modo aberto de modo elástico de modo a entender o que seria o pleito da gente em termos de ter acesso a alguma margem que vai ser liberada a ter acesso a contribuição da gente naquilo que ele gostaria de liberar de margem ou até mesmo de eventualmente regularizar da maneira que está posta eu entendo e agradeço aqui o esforço da construção que foi feita na minha compreensão se nós caminharmos nesse sentido nós encerraríamos uma primeira fase da consulta pública fazendo com que uma das forças não o objetivo da consulta pública mas uma das forças da consulta pública fosse de algum modo atingida alcançado que seria liberar margem deixaria para a segunda fase de consulta pública tudo aquilo que trata de regularização qual que aqui é o meu desconforto nós estaríamos colocando para o agente para aqueles 11,78 giga e mais eventualmente aqueles que pudessem se inscrever diretamente no INES até o dia 30 uma escolha de Sofia ele teria que antes de saber se vai ter regularização ou não se essa regularização será com um contorno ou com outro a necessidade de já sinalizar que ele está disposto a abrir mão da margem e aí o ponto que justamente eu acredito que me chama mais atenção ainda se nós falamos de 200 giga de papel de outorgas que foram emitidas pela agência nos 4 mil e poucas solicitações e nós temos 11,78 giga eu observo que desses 11,78 giga cerca de 4,7 de respeito a custo em execução com pagamento não realizado sem usina em operação judicializada sem obra construída 2,2 giga custo em execução com pagamento sendo realizado mas sem usina em operação 1,5 giga e custo com execução futura em 2023 1 giga então de 11,78 nós estamos tratando de 4,7 por isso que eu digo não dá para entender unicamente como um objetivo liberar margem porque se for para liberar margem nós estamos aqui endereçando uma situação que de modo imediato contempla cerca de um terço daqueles que inicialmente se habilitaram para esse mecanismo regulatório excepcional e não estamos dando tratamento para aquele 1,127 giga que tem custo em execução pagamento sendo realizado judicializado e também para aqueles com custo em execução futura em 2024 2025 2026 e o meu argumento ele é nós aqui podemos até ter aberto uma consulta pública sem levar em conta aqueles três primeiros pontos que eu havia levantado e que foi agora abordado no voto de fechamento da consulta pública mas nós ainda continuamos tratando desse assunto esse assunto que nós estamos tratando de regularização se eventualmente ele fosse um mecanismo se ele fosse aprovado ele seria um mecanismo regulatório excepcional esse que é o ponto que eu defendo então para mim não faz sentido deixar para uma consulta para uma segunda fase de consulta pública eu imagino que nós temos todos os argumentos suficientes para poder aqui já desde logo dar um encaminhamento prático no sentido de permitir que o agente ele escolha se ele quer ter a rescisão do custo dele sem multa ou se ele quer ter a regularização eu acredito que é mais justo sob pena até aí extravasando mas poderíamos até praticar aqui uma espécie de coação regulatória no sentido de ou adere a rescisão do custo ou fica sem nada ou paga para ver e aguarda qual que vai ser o desenho futuro de alguma regularização que nenhum de nós certamente sabe qual que seria e aí eu trago aqui um ponto que é justamente eu acredito na apresentação foi dito da abertura da consulta pública até agora o fechamento teve um decréscimo em termos do potencial que a área técnica imaginava que poderia ser alcançado de 17,7 para 11,83 só que o ponto que chama atenção para mim particularmente é custo com a execução futura em 2023 e necessariamente estamos falando pelos dados daqui do segundo semestre de 2023 tinha uma estrelinha amarela de 12,153 giga 12 giga ao tempo da abertura da consulta pública agora com o fechamento com a postergação de custos perante o INS nós temos 4,6 giga desses 4,6 apenas 1 giga se habilitou e faz parte daqueles 11,78 giga tudo isso que eu digo é porque eu entendo que nós deveríamos nesse momento tratar sim da regularização e na análise que eu vejo uma análise competente que a área técnica fez em alguns momentos coloca como se fosse se nós entendêssemos nesse momento pela regularização que seria alguma coisa como uma nova mudança de entendimento da agência e eu não tenho como entender dessa forma primeiro no aspecto formal da coisa nós não tivemos parecer da procuradoria que se debruçasse sobre esse ponto então não dá para fazer uma análise efetivamente jurídica de que isso aqui seria uma mudança de entendimento nós não temos uma robustez jurídica no sentido de afirmar que esse tratamento excepcional seria configurado eventualmente em juízo uma mudança de entendimento em que pese uma nota técnica robusta assinada por seis especialistas um superintendente adjunto e três superintendentes mas nenhum com formação jurídica então entendo que há uma opinião técnica a respeito de um contorno jurídico mas não uma manifestação jurídica e por que eu falo isso porque independente na sua fala foi dito que estava entre aspas a questão de novo entendimento mas independente disso o que eu penso se a preocupação é não dar uma sinalização de que eventualmente teria uma nova mudança de entendimento ou uma primeira mudança de entendimento há mecanismos mais efetivos para dar um direcionamento de alguma coisa que poderia fazer com que em juízo nós não tivéssemos um flanco aberto para judicialização porque a preocupação aí aqui na nota técnica 21 que é de fechamento fala poderia fazer com que eventualmente fosse em juízo dizer que teve uma mudança de entendimento e com base nessa mudança de entendimento viesse querer não só a regularização do cronograma mas também eventualmente a mudança da data de execução do custo tem jurisprudência absolutamente pacífica no âmbito do STJ quando trata de contratos de adesão e aqui tem um caráter de adesão efetivamente por mais que nós estejamos discutindo e tem também um ponto que eu discordo que para mim a forma adequada não seria despace seria uma resolução mas independente disso a maneira é o agente ele vai aderir em situações quietais exatamente desse tipo o STJ ele entende que quando tem uma cláusula específica ou você coloca ela como uma cláusula no contrato destaque em negrito e exige uma assinatura específica uma rubrica específica ou coloca um anexo delimitando do que se trata aquela cláusula e pedindo também que a parte que está anuindo com aquele acordo ela assine porque não há como evitar a judicialização o artigo 5º inciso 35 da constituição trata da inafastabilidade da jurisdição então todo e qualquer pode entrar com a sua ação o que nós podemos fazer nos dotar de ferramentas hábeis para em havendo a judicialização fazer com que o melhor argumento da agência reguladora ele apareça então aqui também eu derrubaria esse argumento para a gente poder entender que esse mecanismo regulatório excepcional poderia ser tratado na regularização e se a questão é eventual fragilidade jurídica nós temos como eventualmente contornar e aí eu acredito que nós conseguiríamos que é o último ponto verificar que uma uma parte que vai do artigo do parágrafo 154 a 157 se não me engano da nossa técnica 21 fala de modo muito preemptório eu vou ler um trecho ao invés de retirar centrais geradoras que atualmente não possuem viabilidade econômica no 156 enquanto isso a margem de escoamento continuaria a ser ocupada por projetos de viabilidade duvidosa argumentações que efetivamente em termos regulatórios nós não temos ferramentas suficientes para verificar porque foi dito na reunião passada que em determinadas situações são dezenas de SPS e eventualmente algumas SPS estão em um estágio mais avançado de construção mas a linha de transmissão até o ponto de conexão já foi construído de maneira que para a gente faz sentido em termos de viabilidade econômica mas nós não teremos ferramentas para isso e aí novamente nesse aspecto de viabilidade eu me socorro do Energy Report de abril também porque é interessante tratando do caso britânico em algum momento na folha 8 é dito o operador britânico estima que projetos especulativos representem até 80% dos projetos na fila eliminá-los deveria ser o próximo passo mas a regulação não fornece ao National Grid as ferramentas para discriminar entre projetos comprometidos e os especulativos por que eu trago essa consideração que está aqui no Energy Report porque se nós fecharmos essa consulta pública dando encaminhamento em relação à primeira fase de rescisão de custos e abrir uma segunda fase para poder ver quem vai regularizar ou não e em que termos nós sem as ferramentas adequadas estaríamos por conta própria dizendo quais são os viáveis ou não sem permitir que o agente ele veja qual que é a melhor solução para ele se é aderir a rescisão do custo e eventualmente liberar margem ou se é efetivamente ele regularizar por conta e risco dele fazendo a opção empresarial que lhe aprovere que ele entender que é melhor então são essas considerações que eu trago para a gente poder ver de que maneira que nós conseguimos fechar essa consulta pública sem necessariamente ter uma segunda fase que é só a pergunta que eu falei então a sua a sua sugestão é que já tratássemos encerrássemos a consulta pública 15 já considerando a regularização bem eu assim já me manifestei sobre esses itens da discussão e é claro que visões diferentes elas são sempre recepcionadas e a gente avalia e discute aqui no âmbito do plano das ideias eu insisto aqui num ponto que foi trazido primeiro na forma da discussão que a diretoria naquele momento decidiu não tratar esse tema ele veio ele sobreveio ele continua a discussão mas sob o ponto de vista formal ele não fez parte da consulta pública que foi aberta isso então é uma primeira observação que eu faço para dizer que não é pelo menos na minha ótica desejável que as discussões elas surjam aqui na na durante a consulta pública e os agentes eles não estão errados em contribuir uma vez que no próprio colegiado no dia da deliberação esse assunto veio e ainda que em que pese a diretoria ter decidido por maioria que ele não faria parte da consulta pública os agentes se sentiram motivados a contribuírem e assim o fizeram as áreas unidades técnicas que trataram do tema por mais que fizeram um grande esforço e foi reconhecido pelo relator de tentar tratar essas questões que vieram elas não conseguiram ser feitas no aprofundamento que o caso requer em que pese eu colocar aqui e destacar diretor Elvio que diversos impactos foram trazidos ainda que eu diria não de forma exaustiva mas foram avaliados por exemplo o impacto na tarifa na medida que você prorroga o pagamento desses custos aquela rede fixa que fica ela é rateada com os usuários que lá estão então ou seja os demais usuários que não contribuíram para o atraso estariam arcando com o custo daquela rede uma vez que haveria uma decisão de prorrogar o pagamento daqueles encargos isso eu estou falando do seu ponto de vista da regularização um outro ponto que também merece ser considerado é que ao fazermos uma regularização ad hoc sem nenhum critério apenas prorrogando os cronogramas nós estamos aí de alguma forma escolhendo os winners os vencedores ou seja aqueles que não cumpriram com as suas obrigações estariam recebendo um waiver para não pagarem aquele custo de rede ao passo que outros eventualmente que estão atrasados estão pagando então qual é o corte que nós iríamos fazer então nós estaríamos fazendo uma escolha e a meu ver sem um critério que fosse o critério justo meritório uma vez que a empresa atrasou pode ser até que a razão do seu atraso seja justificada depois de um escrutínio em um processo próprio avalia-se que a empresa tem razão as razões do atraso não foram de sua gestão naquele caso isenta-se o pagamento do custo da rede e concede-se após a análise do excludente de responsabilidade a a a prorrogação daquele daquele cronograma outro ponto e aí na sustentação oral da diane ela colocou uma preocupação que o diretor fernando até falou olha a ideia da regularização não incorporaria a alteração do custe mas um dos pedidos que veio foi da própria engia é que os custes fossem aditados é claro que isso iria para uma discussão judicial o argumento que o diretor fernando colocou que isso se amoldaria um contrato de adesão mas ainda assim a discussão judicial como muito bem antecipado ela poderia ocorrer e mais uma vez nós não teríamos garantias de que esse assunto se encerraria nesse ponto um outro ponto que aí também trazendo os dois exemplos tanto americano como o inglês com relação a não temos relatos de discussões judiciais naqueles dois países na realidade o Energy Report ele traz uma visão técnica da matéria e talvez não traga informações sobre discussão judicial talvez porque não é o foco do estudo ou até mesmo porque nós estamos falando de contratos firmados e a cultura americana e a inglesa não se discute não cumprir contrato o que nós estamos fazendo aqui em dada medida é com interesse público sedimentado justificado nós estamos isentando um conjunto de agentes que veja ele fará a sua escolha se ele tem um empreendimento que está em construção e que é viável o empreendedor e aí nós temos aqui essa essa audiência está sendo transmitida e tem diversos empreendedores aqui eu desafiaria alguém mostrar um projeto viável que a anel enterrou não existe estou há 20 estou há 18 anos na agência e muito pelo contrário a cultura da agência é até o último momento até o último momento nós tentarmos resgatar bons projetos então assim eu diria que a questão da um outro último ponto aqui para mencionar é que no momento em que o diretor Fernando está correto nessa perspectiva se nós abrimos uma janela para que os agentes indiquem desistências ou não e ao mesmo tempo sinalizamos que daqui a alguns dias vamos discutir uma provável regularização o agente ainda assim poderá ter que fazer a seguinte escolha eu tenho meu projeto já investi alguns milhões de reais aqui só que não vejo viabilidade por vários fatores não consigo um bom financiamento não consigo um bom PPA e aí eu tenho no seguinte escolha a fazer ou eu fico com esse projeto e continuo pagando esses custos ou na realidade ou eu faço adesão ao programa e encerro os prejuízos daquele projeto e afundo aquele investimento perdido ou eu e aí caso seja a proposta aprovada aguardo esse projeto esse processo de regularização e espero para ver o que acontece então é uma escolha que a empresa tem que fazer é mas nesse momento a ANEL está dando inclusive uma oportunidade para que ela tome essa escolha é possível que passado o dia da consulta pública a gente conclua que não que não deve-se fazer aí o agente poxa eu esperei e a ANEL no final decidiu não fazer é uma há esse risco é verdade há esse risco mas o agente tem e essa decisão é própria dele a grande uma das falhas da regulação e é por isso que a gente tem aqui pessoas muito capacitadas é tentar entender o comportamento do agente e nós nunca vamos saber porque existe uma falha chamada assimetria de informações então nós não sabemos não conhecemos as matrizes de risco não conhecemos as linhas de financiamento não conhecemos as estratégias empresariais e talvez seja porque não é para conhecermos mesmo então eu nesse sentido eu entendo aqui que o diretor Evo fez um esforço muito grande aqui para tentar contribuir com o debate vejo também e aí só fazendo uma última observação eu com relação ao primeiro item do dispositivo eu entendo que ele está aderente a tudo que foi discutido pelo menos o que consta formalmente na instrução do processo os itens ali do segundo que se refere ao item 171 em diante aí tem as decorrências de uma eventual instauração da segunda fase de consulta pública e aí um ponto que eu coloco como preocupação é a questão da de nós suspendermos a assinatura dos custos e aí isso traz uma preocupação importante que a diretora Agnes já colocou que é como usar essa margem que vai ser liberada eu não sei se a gente também não abre aqui uma judicialização nesse momento porque o agente tem uma regra que diz que ele uma vez emitido o parecer de acesso e ele tem direito à assinatura do seu custo e um outro ponto é mais uma questão formal que é no item 2 quando ele diz que quem já assinou o custo ou seja ali já há uma relação jurídica de fato ele assinou um contrato e aí determinando que o INS suspendesse essas cobranças então na realidade apenas o INS não emite cobrança apenas ele emite os AVDs os AVCs quem faz a cobrança é o transmissor mas com essa pequena retificação aqui mas eu diria que o meu ponto não é esse a questão de o INS emitir cobrança ou não meu ponto é uma vez assinado o custo o agente ele teria ali o direito de ter de fazer os pagamentos e ter a sua reserva de rede então só esses pontos que eu que eu coloco aí para fazer aqui duas observações começando por essa que a rigor o que nós estamos colocando é que um agente que tenha já o parecer de acesso vigente ele teria que assinar o custe então é uma obrigação então vamos imaginar a seguinte situação um amanhã se aprovada aqui essa 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 deliberação essa proposta de voto perdão ele tem que assinar o custe amanhã mas ele ainda está na fase nós ainda estamos na fase de discussão de regularização se aprovar da forma como eu encaminhei então ele fica com uma insegurança em relação a isso então o que nós estamos dizendo é olha vamos aguardar a assinatura do custe claro que se ele não assinar ele perde o parecer perde vigência e ele fica inclusive sem o ponto de acesso então a ideia que eu estou propondo aqui é que a gente suspenda a assinatura do custe consequentemente postergando a vigência do parecer de acesso para que ele possa assinar posteriormente a finalização dessa segunda fase esse é o primeiro ponto e o que a diretora Agnes colocou e bem observado mas aqui no item 3 acho que foi o item 3 que a diretora item 3 do parágrafo 171 que a diretora Agnes coloca nós não estamos eliminando a necessidade do pagamento o pagamento ele continuará sendo obrigatório ele já tem um custe assinado então ele tem que pagar o que nós estamos dizendo é ele poderá no processo de regularização eventualmente desistir como o exemplo que o diretor Sonobal colocou mas aí tem que voltar ele tem que ele tem que voltar e pagar esses valores quando a gente fala em retroceder é retroceder para pagar então ele é o valor devido então quando você coloca essa suspensão aqui só para eu pegar esse ponto aqui quando você coloca então essa última condição aqui é quem assinou o custe é que ele não inicia o pagamento para que ele decida se ele vai aderir ao mecanismo ou não é isso exatamente mas o valor continua devido então mas a minha dúvida se ele vai ter que pagar depois de qualquer forma por que eu vou suspender isso agora assim no fundo se ele tem a obrigação de pagar ele tem que pagar até a gente decidir até ele decidir se adere ou não a regularização assim dessa forma me parece justamente imagina eu suspendo aí depois a gente verifica se ele tinha que pagar ou não e aí a gente cobra entendeu eu fiquei meio preocupada com isso para mim quando a gente fala da regularização é uma oportunidade adicional até a gente encaminhar pela decisão da regularização nos termos que for que é o que eu acho que falta ainda na linha do que o diretor Márcio não estava propondo da gente ver se já encaminhava agora eu acho que falta delimitar muita coisa da regularização então como hoje a gente não tem essa maturidade e aí é uma segunda fase de consulta pública a gente tem elementos que faz o debate tecnicamente e fundamenta bastante os critérios se a gente achar que deve aí tendo isso o agente adere ou não mas o que ele tinha que pagar ele continua pagando até a decisão de aderir o que eu acho estranho nessa suspensão é que a gente vai criar um limbo eu acho para o cara que não paga por enquanto aí ele adere depois a gente tem que ver se tem que cobrar alguma coisa dele é isso? não a dívida continua existindo mas eu estou aqui refletindo eu estou refletindo aqui o que a diretora Agnes está colocando que parece razoável e lógico o que ela está colocando a minha percepção foi bom nós suspendemos esse pagamento até haver a possibilidade de regularização porque vamos imaginar a seguinte hipótese nós regularizamos o cronograma de alguém que está com o custe assinado então ele ele deslocaria o prazo de pagamento do próprio custe mas esse valor é devido então eu estou entendendo o que a diretora Agnes colocou e estou percebendo que tem lógica no que ela está colocando porque ele vai pagar em algum momento seja agora seja depois pagar depois é melhor já que ele vai ter que pagar em algum momento então pague agora foi essa aquilo que a diretora Agnes colocou acho que em princípio salvo alguma outra observação eu acho que está correto o que ela está colocando e que o diretor Sanoval parece que também concorda e só fazer antes de só fazer uma outra observação e aí em relação às ponderações do diretor Fernando que obviamente são pertinentes e importantes e ele tem defendido desde o início ele tem defendido a questão da regularização uma coisa que me chama sempre a atenção é em relação a questão da viabilização porque quem conhece a viabilidade e aí fazendo cor ao que disse o diretor Sanoval quem conhece a viabilidade do empreendimento é o empreendedor nós não sabemos da viabilidade exceto por sinais às vezes claros de que é inviável mas ele pode eventualmente recuperar todo o processo e viabilizar a nossa fiscalização a área de fiscalização não está aqui mas a a nossa fiscalização agora a SFT ela tem parâmetros ela cria indicadores que mostram se um empreendimento é viável ou não se um empreendimento que chega em um determinado nível de implantação ele sempre é viável então ela tem esses parâmetros e ela sabe ter um panorama da viabilidade mas quem conhece efetivamente a viabilidade é o empreendedor então o que nós estamos dizendo aqui é assim olha se você considera que ele é inviável faça a adesão porque nós vamos dar uma uma anistia para o pagamento da multa então ele tem essa condição ele sabe que é inviável ele vai vem aqui na anel e fala olha eu sou inviável eu quero desistir e é uma saída importante inclusive para a liberação de imagem então é só esse esse ponto que eu de observação que eu faria em relação ao ponto trazido pelo diretor Fernando e pela diretora Agnes e no caso da diretora Agnes eu estou tendendo a concordar com ela que não vale muito a pena a gente suspender o pagamento bem mais alguma coisa a comentar eu alteraria então acatando eu vou entender como uma proposta da diretora Agnes alterar o item 3 do parágrafo 171 para excluí-lo na realidade quem tem custo assinado que continue pagando e depois se for regularizado por alteração do seu cronograma as providências serão adotadas para esses casos bem aí só perguntou o diretor Fernando se tem alguma proposta de voto não na realidade sim não mas é só para formalizar que caso abra aqui a divergência tem uma divergência aberta pelo diretor Fernando então aí nós teríamos pelo que eu entendo aqui só para colocar nos estritos termos para julgamento para votação a proposta do diretor Elvo está mantida com exceção do item 3 que ele retira e a proposta do diretor Fernando entendo que as mesmas a mesma proposta do Elvo na parte do 170 do voto e inclui também a regularização na verdade seria mais complexo também os contratos da CR não seria despacho seria resolução enfim mas então só para porque se na realidade aqui só lembrar que o secretário se houver uma divergência somente se a divergência for vitoriosa é que ele tem que apresentar um voto não é isso? no caso apenas é a exposição que é feita aqui na reunião pública muito bem então só para confirmar o diretor o diretor Fernando ele abriu a divergência é isso? nessa discussão estou sinalizando que eu tenho uma divergência em alguns pontos regularização a CR não despacho e sem resolução enfim vários então é isso então há uma bem vamos apresentar aqui iniciar a votação e aí o Fernando coloca esses pontos ainda que de forma como ele falou e aí a ideia está lançada para julgamento então temos dois votos é é isso não ou não necessariamente a gente pode apresentar o voto em votação e ele acompanha ponto A B ou C e não acompanha os demais é nesse sentido tá então eu vou iniciar aqui a etapa de votação em votação eu voto com desculpa 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 por favor desculpa a confusão tá é é é é então a sua o seu voto está mantido o item um e dois do 171 isso exatamente tá ok retirado o item 3 tá parágrafo 171 posso votar é não deixou só o que eu é é bem é é é é que eu vou fazer um gesto aqui em nome da colegialidade eu estava avaliando se eu faria ou não mas eu vou abrir aqui para votação eu espero que esse seja um gesto em favor da colegialidade 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 então eu voto com o relator eu peço vista tá maravilha então vistas concedidas ao diretor Fernando sendo que este era o último voto da reunião pública se me permite só fazer uma referência aqui a presença do ex-secretário de planejamento do ministério de Minas e Energia e Eduardo que está presente aqui na nossa reunião então registro feito também saúdo o doutor Eduardo Azevedo ex-secretário de planejamento do ministério de Minas e Energia sendo que este era o último item do voto da reunião de hoje declaro encerrada a 22ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL boa tarde a todos e aí o o o o o Obrigado.